A travagem de emergência ativa calcula a distância entre o seu veículo e o veículo que segue mais à frente. Este sistema fornece avisos visuais e sonoros no quadro de instrumentos sobre o risco de uma colisão frontal. Se o condutor não travar o suficiente, o sistema será acionado de modo a evitar ou minimizar a colisão. O sistema pode ser desativado através do ecrã multifunção e será automaticamente reativado quando o motor voltar a ser acionado.